Rebenta a bolha, rebenta a bolha, rebenta a bolha Uma oferta continente de Sidroen C4Cados Rebenta a bolha, rebenta a bolha, rebenta a bolha Estás mais nervoso do que é que estou hoje? Olha o microfone, homem! Hoje estou... Ah, está ligado? Agora não está a guardar Está, está. Nunca é tarde para fazer o Rebenta a Bolha às 8h37 Excelente, excelente Podemos deixar um sorriso durante 2 minutos e meio até serem 8h40, que é, não é? Não, não Ah, não estás aqui com você! Desculpa, Vasco, desculpa! O que é que eu fiz no feriado? Estava só... Uma massinha com frango? Uma massinha com frango Não, estive a preparar a surpresa a partir do dia 9 Vá lá, estás tu e o teu tease É pá, tem que ser Não esteve nada, foi só para vender a surpresa Estive mesmo, estive mesmo a preparar isso e deixa ver, dia 9 já se aproxima E hoje é profissões Hoje é profissões Para quem não sabe, estas profissões Eu, a Luísa e o Pedro E o Nuno Marco, quando está aqui também, não é? Nós deixamos 3 profissões em folhas de papel Que o César não sabe que profissões é que são Vai começar a saber agora E a primeira profissão é? Vou agora ver a primeira, que é Pescador Pescador, ok Quando eu carregar na buzina, o César passa para Massagista Massagista E depois quando eu carregar outra vez, o César passa a ser Guarda noturno E vamos ver se a buzina está a funcionar? Vê lá Muito bem Portanto, eu começo com pescador, passo para massagista Guarda noturno, volta pescador E assim sucessivamente Vamos a isto Vamos a isto Pedro Ribeiro, faz a pergunta ao pescador Faço uma pergunta ao pescador Então, 1, 2, 3, renta a bolha Nós levantamos cedo, mas para ir para o mar ainda se levanta mais cedo, não é? Do que nós Sim, aliás, eu agora estava a deitar-me Se eu estivesse em casa, estava a deitar-me Eu levanto-me aí por volta das 4 da manhã 3, 4 da manhã Vou para o mar Meto umas galochas boas Uma roupa para o frio Que é muito frio no alto mar Mesmo no verão é um frio A pessoa só pode pôr uma toalhinha Mesmo na zona de genitalia E, portanto, acaba por ter frio Acaba por ter frio E depois a massagem começa Dependendo da massagem, começa ou de cima para baixo Ou de baixo para cima Que é a rua Quando eu venho de baixo para cima é pior porque é subir Eu no outro dia ouviu um indivíduo que ia assaltar um carro Eu vi o indivíduo que ia assaltar um carro E ainda grito lá do fundo Isto eram duas e tal da manhã Ué! Olha o peixe! E o moleque E que espécies de peixes é costume a apanhar? Olha, mais polvos Mais polvos Polvos, povos, choques Na tua vida ou polvo é quem mais ordena? Exatamente, exatamente Mas é polvos, polvos E também gorax Sardinha Mas acima de muito são os polvos Isto tudo à rede Mas acima de tudo são povos São uma coisa própria para apanhar povos Mas com a rede, por exemplo, sou um colega meu Mandamos a rede E a pessoa A rede cai em cima da pessoa E depois nós esfregamos a rede Nas costas da pessoa A rede é feita de material? A rede é feita de silicone Que é para bater mesmo silicone Que é para aquilo do erro no lombo do gajo Que estiver a soltar o carro É para não voltar a fazer aquelas coisas É silicone Tudo feito com aço por dentro E depois vou à direita e ele e passo E assim que bate no polvo O polvo fica atordoado Eu meto a mão dentro de água E passo outra vez nas costas da pessoa Mão dentro de água, costas da pessoa E depois um bocadinho de areia que é para esfoliar Uma areia própria E começo com os dois polegares Sempre com os dois polegares De cima para baixo Depois a pessoa vira-se ao contrário E é quando o vira ao contrário E dei-lhe um soco na cabeça E ele diz Se eu guardo lá tudo Mas eu não estava a roubar Estava cheia senhora Estava cheia senhora O que é que eu fiz? Estava cheia senhora Entro dentro do barco outra vez O polvo cai para dentro de água outra vez E eu disse ao meu colega Epá, não deixe cair isso Para dentro de água, graças Entro dentro de água Vou lá, pego no gajo Meto outra vez em cima da marquesa E começo novamente A massajar Tinha caído As pessoas às vezes adormecem Descontraem-se demasiado Adormecem Cair da marquesa E eu tenho que as pôr todas Agora, aquilo com óleo Às vezes escorrega E a pessoa depois Quer vestir a roupa E não pode O quê? De inchado Que o gajo estava a dar-lhe bater Quer vestir a roupa E não pode Eu disse É bem feito É que é para não estarmos a mexer No carro da senhora O gajo consegue-me fugir Eu ainda vou atrás dele Agarro o carapau Meto dentro do balde O carapau ainda vive Só que o anzol Ficou preso O anzol? O anzol Eu tenho um anzolzinho Que fica preso ao frasco Que é para não perder o frasco Eu tenho o frasco Dos óleos, não é? Dos óleos Claro Como é que se chama o seu salão de massagens? Eterno paraíso Eu pensei que ias tocar o gusina Na altura do nome do salão Não quis tramar Então estava à espera Eterno paraíso Parece uma funerária Sim, sim Ou umas massagens especiais Também Também Com o final Comercial